Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Um dia, Jesus estava ensinando A sua volta estava assantado os fariseus e doutores da lei Vindo de todas as aldeias Da Galileia, da Judeia e de Jerusalém E a virtude do Senhor o levava a curar Uns homens traziam um paralítico no leito E procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas, não achando como introduzi-lo Devido a multidão subindo ao telhado E por entre as telhas O desceram com o leito No meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhes a fé Ele disse Homem Homens Teus pecados Perdão Homem Teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus Começaram a murmurar Dizendo Quem é este Que assim blasfema Quem pode perdoar os pecados Se não Deus Conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu dizendo Por que murmurais em vossos corações O que é mais fácil dizer Teus pecados estão perdoados Ou dizer Levanta-te Anda Pois Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra O poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico Eu te digo Levanta-te Pega o leito E vai para casa Imediatamente diante deles Ele se levantou Tomou o leito E foi para casa Louvando a Deus E todos ficaram fora De si glorificando a Deus E cheios de temor Diziam Hoje Vimos Coisas Maravilhosas Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe Os nossos pecados Amém Hoje Vimos Coisas Maravilhosas Maravilhosas É assim Que o evangelho termina Dizendo que Aqueles que lá estavam Escutando Jesus ensinar Aqueles que lá estavam E foram testemunhas Oculares Das maravilhas Do que Deus fez Do que Jesus fez Disseram Hoje Vimos Coisas Maravilhosas E não só eles É aí que está Eu e você Somos chamados A ver E a proclamar Em Jesus Cristo Eu vejo Sinto Coisas Maravilhosas Meus irmãos Faz toda a diferença No em meio a essa Negatividade Que a gente está Em meio a esses momentos Difíceis Uns mais Outros menos De um ano difícil Que estamos Terminando Em muitos aspectos Poder dizer Em Jesus Cristo Eu vejo Acontecer Coisas Maravilhosas Por quê? Porque o Senhor E quando Lucas Que é médico Quem está Acompanhando Comigo Eu terminei Carta aos Colossenses São Paulo Aos Colossenses É Paulo Que nos diz A profissão A profissão De Lucas Lucas O médico Lucas diz Que está Nas entranhas Na essência De Jesus Cristo Curar Vou repetir Sendo textual Lucas Vai dizer É a virtude Do Senhor E a virtude Do Senhor O leva A curar Será que entendemos Isso meus irmãos? A virtude De Jesus A essência Do Senhor É das suas Entranhas Usando o termo Que ele se revelou A Santa Faustina Kowalska O leva Levava E leva A curar Então Exatamente Nós podemos Ver as maravilhas De Deus Porque Deus Nos quer curar Por mim Bastaria O sermão aqui Ficar nessas Duas palavras No meio De tudo Que você Posse Está vivendo Não importa A situação Familiar Não importa A situação Econômica Não importa A doença Que você Está passando Física Emocional Psíquica Deus faz Maravilhas Está na Essência Dele Na virtude Do Senhor Curar Curar Do que? A primeira Leitura Hoje Ela Volta Já esteve No advento E volta A nos dizer Curar Versículo 3 Fortalecer As mãos Enfraquecidas Mãos Enfraquecidas Que rezam Ele vem Fortalecer Mãos Enfraquecidas Mãos Ele vem Fortalecer As vezes Nós estamos Enfraquecidos Não importa O que seja Fracos Fracos Na fé Fracos Na esperança A gente Não tem mais Vontade De rezar E quando A dor É demais É difícil Quem já Passou Por um momento Muito Nebuloso Nessas horas A gente Reza pouco Mas o Senhor Vem para curar Os que estão Com as mãos Enfraquecidas Segundo O Senhor Vem para curar Aqueles que estão Com os joelhos Debilitados O que é isso Sem disposição De caminhar Eu gosto De pensar Aquele cego Bartimeu Que Jesus Corou Perto De Jericó Ele estava Cego Sim Mas ele estava Com o joelho Debilitado Porque ele estava À beira Do caminho As vezes A gente Se pergunta Para que caminhar Para que lutar Será que vale a pena Será que tem jeito Então o Senhor Vem Para fortalecer Os joelhos Debilitados O Senhor Vem Para Dizer As pessoas Deprimidas Está me escutando Se você estiver Deprimido Hoje Deprimido Angustiado Se você Está infeliz O Senhor Vem dizer Criai ânimo Palavra do Senhor Criai ânimo Não tenhais medo O Senhor Vem para curar E dizer Aos que estão Deprimidos Criai ânimo Criai ânimo Não tenhais medo Dá para respirar Mais tranquilo Dá para respirar Mais leve Porque parece Que o Senhor E o Senhor Sabe Ele entra Na cabeça Da gente Usando uma palavra Popular Ele sabe O que a gente Está pensando Ele sabe Das nossas dores E Ele está Dizendo Você está assim Ânimo Coragem Não tenha medo Está fraco Nas mãos Te fortaleço Debilitado Nas pernas Eu te ajudo Porque Está na virtude Do Senhor Curar E foi assim No evangelho Estavam lá Jesus ensinando Um monte de gente Na porta Na janela Em volta Em volta Da casa E alguns homens Foram levar Um doente Foram levar Na maca No colchão Não tinha como Era muita gente Não tinha espaço Devem ter pedido Dá licença Mas Destelharam Até A casa Que gesto Que confiança Que confiança Meus irmãos Eles foram Ausados Imagina você Dentro de casa Imagine-se Coloque-se Na cena E de repente Começa um trupé Lá em cima Gambá Raposa Gente está andando Tem gente andando Lá em cima Eu imagino Alvoroço E eles Destelhando Confiante Sabe qual era Confiança? Confiança De que aquele Mestre Não iria Ridicularizá-los Confiança De que o coração De Jesus Ia entender Aquela atitude Confiança De que Jesus Seria Solidário Com eles Se não Tivesse essa Confiança Eles não Fariam isso Eles quebram Todo o protocolo Também quebraram Algumas telhas Eu imagino Que não Façam isso Aqui na igreja Mas Desceram E Saram E Jesus Começa Mostrar O que é Realmente A cura A principal De toda Cura Remissão Dos pecados Você sabe Meus irmãos Eu tenho Escutado Muito No rádio Visto Muita Partilha Uma das Grandes Dos grandes Perdões De Deus É da culpa Os teus Pecados Estão Perdoados Por ter Se deixado Enfraquecer Teus pecados Estão Perdoados Por você Não ter Lutado Teus pecados Estão Perdoados Porque você Desistiu E nós Desistimos Fácil Desiste Da família Desiste Da oração Desiste Da fé Desiste Da caridade E eles Não entenderam E Jesus Vocês esperam O que? Então tá Pra que vocês Sabe que o Filho do Homem É Deus Ele diz Assim Eu te digo Levanta-te Pega o Leito Vai Para Casa O senhor Não Não Diz Ele Diz Porque a Palavra Do senhor Produz Cura E eu Acredito Que muita Gente que Está Escutando Pela Televisão Tudo Bem Daqui a pouco É o jogo Do Brasil Tá Alegre-se Vai Vamos Torcer Eu também Torço Ainda mais Agora que é no Mata Mata Tem que ganhar Tem que ganhar Mas muita Gente que está Nos acompanhando Não está nessa Efusividade Do jogo Estão sofrendo Muita Muita Gente que está Nos acompanhando Nessa missa Estão derramando Lágrimas Muita Gente que está Acompanhando Nessa missa No hospital Que daria Tudo Para ir Passar O natal Em casa Que daria Tudo Para poder Ter a nossa Saúde E hoje De manhã Acordar Da cama Eu tenho Certeza Que não Reclamariam De ser Segunda Feira Não Reclamariam De ter Que ter Roupa Para lavar Não Reclamariam De ter Que bater Massa Ah Se eu Tivesse Saúde Esses dias Escutei De uma Pessoa Que não Me doeu Tanto Eu nunca Mais reclamaria De nada Na minha Vida Escutei De um Senhor É meus Irmãos O Senhor Está dizendo Para mim Para você Levanta-te Para com Essa Depressão Para com Essa tristeza Para com Esse desânimo Não tenhas Medo Você que anda Deprimido Eu estou Com você Levanta Pega teu leito E vai Para casa Engraçado Que ele Não falou Para os Ajudantes Pegar o Leito Pega Você Teu Leito E vai Pega Teu Leito E Vida Vida Nova Será Será que o Senhor Será que o Senhor Não está dizendo Isso Para mim Para você Será que o Senhor Não está dizendo Para mim Para você Aqui neste Santuário Você que me Acompanha pelo Youtube Padre Manzotti TV Evangelizar Rádio Será que o Senhor Não quer manifestar A sua grande Virtude Da cura Hoje E você Deus Porque Sem Deus A gente Não é Um milagre Ah que coisa linda Começar a semana Assim Uma primeira Leitura Dessa Um evangelho Desse Eu atendi Uma família Fui pouco Porque eu me atrapalhei Vocês não sabem O que é Ficar Olhando no relógio Eu tenho isso Tenho aquilo Tenho aquilo Tenho aquilo E atrapalhei Cinco minutos Mas Me atrapalhei Devia ter dado Mais atenção Atendi A menina Com hidrocefalia Uma luta Quantas cirurgias Quantos médicos Quanto tratamento E o menino Só de me ver Me abraçou E chorava O outro Meus irmãos A gente tem que ter Muito mais Gratidão No coração Nós temos Que ter gratidão A gente tem que olhar Para a vida Mais positiva Sabe O defeitinho Do outro Desculpa dizer Mulher Se você olhar Para o teu marido Que tem um defeitinho Releva Mas marido Marido de Deus Se tua mulher Se tua mulher Tem suas chatices Releva Se teu filho Se teu filho é peralta Releve Brigue Brigue menos Animais Perdoe mais Discuta menos Tem tanta gente Que queria ter tua vida Tanta gente Eu digo O final Digo isso Por causa do final Do evangelho Eu reconheço As maravilhas Que Deus fez Na minha vida A gente tinha que ter Essa gratidão A gente devia De viver Um pouco mais Assim Sabe Quando você Tem oportunidade De Poder dizer Eu tenho alguém Eu tenho uma família Isso é tão importante Eu sei que Eu sempre levo Para o lado da família Mas é porque A família pode ser Lugar de bênção E de desgraça De brigas E revoltas Mas também De muita satisfação Bom Seja o que for Seja o que for A virtude De Jesus O levava O impelia A curar Amém Faça-me crer Que há razões Para votar Faça-me ver Que há caminhos A trilhar Faça-me ter A esperança De vencer De vencer Faça-me crer Faça-me crer Faça-me crer Que há razões Para lutar Faça-me ver Que há caminhos A trilhar Faça-me crer Faça-me crer A esperança De vencer Faça-me crer Elevemos a Deus As nossas preces Alves Alves